canal off roya beleza aqui é seu amigo billy trilheiro aqui com a tornadinha do amigo nosso da trilha para manutenção já fiz aí a limpeza do carburador regulagem limpeza do filtro agora vou trocar os retentores de bengala depois trocar filtro e óleo deixar prontinho para a trilha sábado então pessoal esse vídeo vou mostrar os macetinhos para trocar o retentor de bengala em casa né então quando você não tem certas ferramentas então o que eu faço eu com a roda no lugar já tirei a roda aqui adiantei um pouco para o vídeo não ficar longo então com a roda no lugar eu solto o freio antes de soltar a pinça de freio eu tiro as pastilhas aproveitar para fazer a manutenção no freio e trocar a pastilha aí com as bengalas apertadas eu venho aqui embaixo e só reforço aquele parafuso além que tem aqui porque aqui exige uma ferramenta para poder segurar ela a flauta lá por cima né e soltar esse parafuso que libera a flauta como eu não tenho aquela ferramenta eu uso esse método deixando apertada na mesa e já alivia aqui aí eu já soltei a mesa e desço a bengala tá quando a bengala está muito muito enrustida essa aqui só de olhar assim da impressão que ela tá ela tá torta vou fazer uma expressão visual se não passar tem que fazer uma expressão no turno para ver se realmente até empenada as situações que ela volta as situações tem só troca mesmo então aqui eu vou colocar as ferramentas aqui para poder liberar a bengala já volto aqui está com um ponteirinho lá eu abro a mesa caso não der de primeiro você pega uma chave de fenda grande e abre também aqui ela desce sozinha tá fora a primeira já tá fora Agora vamos para a segunda É o mesmo procedimento pessoal Não vou nem filmar Alivie os parafusos Mas essa aqui eu não fiz ainda Antes de você aliviar os parafusos Você já solta a tampa também Já está presa Aí você vem com uma 17 aqui E já libera a tampa Afrouxar bem a tampa Para depois não ter que ficar aquele negócio Tem que empreender na morsa Marcar tudo Aí você coloca uma borracha para não marcar e ficar rodando Então faz tudo na moto A hora que você tirar ela que estiver na bancada Já está As partes mais difíceis de soltar já está pronta Não precisa tirar tudo não Começou a aparecer a borracha Já está bom Você já consegue tirar ela na bancada Aí eu venho e alivio Os parafusos de mesa Está aliviado Não precisa nem tirar Os passadorzinhos de cima E o de baixo É uma chave de fenda Só de você Forçar aqui Ela já vai querer descer É que essa aqui está amarrada O corde tem um monte de coiseira aqui segurando O final Fácil, fácil pessoal É porque eu estou sozinho filmando Fazendo aqui Acaba se tornando um pouco mais complicado Está fora Está as duas aí Agora é só tirar a tampa Tira a mola Já puxa a flauta Acabando de soltar aí embaixo Puxa a flauta Esgota o óleo E eu venho para mostrar Como tirar o retentor Aguarde aí Puxa a luar E eu venho Deixar Amor com com Con Ád3 Eu A Aba Os parafusos Se inscreva no canal. Olha a cor do óleo. Esse aqui é o grafite das buchas, deixa o óleo cinza. O correto é usar óleo de suspensão, mas o pessoal usa o óleo ATF. Esse aqui é ATF. Se você quer investir, aí acaba dando e ficando mais peixe. Esse aqui é desgaste da bucho. Bom, pela inspeção visual já vi que está empenada. Ela está empenada. Tem que levar no turno, ver se dá alinhamento. Eu vou tirar o guarda pó. Aí vai curtindo o somzinho das antigas. Antiga, anos 80, tempo bom de música. Vou fechar a minha cartinha para tirar o anel. Tchau. 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 Agora, pessoal, vou tirar o retentor. Tem um segredinho aqui. Segredinho aqui que vai facilitar bastante. Vou aquecer bem aqui o material para ele dar uma dilatada e sair mais fácil. Mas é fácil. Você vai dar uns impactos forçando a haste para fora e ela vai puxar o retentor. Se for original, dá mais trabalho. Agora, se já foi trocado, não. E assim mesmo, dá mais trabalho. É fácil. Tchau, tchau. A bucha. Você vê o desgaste da bruxa aí, já está no cobre, é óleo de qualidade ruim. O rapaz, a bengalha não quis trocar o retentor dela, só pediu para trocar o óleo. Então hoje eu vou montar a suspensão com a troca do retentor. Acompanhe aí. Eu uso corteco, não tem dado problema não. E eu consegui convencer meu cliente a comprar este óleo aqui ó da Brandt, óleo para suspensão. Agora eu não sei como que é, mas eu espero que não seja um ATF melhorado né. Foi R$19,00 um litro. Eu vou colocar ele achando que seja melhor do que o ATF de hidráulico de carro. Mas na minha moto mesmo só uso o motor. Tá aí na faixa de R$90,00, R$100,00 o litro. Depende de onde compra né. São 620 ml a suspensão original e eu tenho mais outro ali. Então vamos lá. Vem pessoal, coloquei a bucha inferior ó, tá bem gasta. Sumiu quase todo o grafite. Vou pôr a placa. Vou pôr a placa. Pré aperto aqui no parafuso, na flauta. Já travou a flauta. Travado. Agora eu desço tudo para não arranhar a haste. A bucha de cima, a bucha superior tá mais gasta ainda a parte de metal aparecendo. Não tem nada de grafite. O certo é trocar. Desço ela, encaixa ali. Usa a ruela para calçar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos láizar. Tem retentor que não tem lado. Aí você vê a posição que fica melhor pra baixo. Ele tem anel dos dois lados Que vai dar melhor Só que esse anel desse lado pega melhor Ele pega melhor Eu vou usar ele para baixo Dá uma lubrificada Lubrifico com vaselina Então o pessoal que usa O plástico filme aqui Eu não uso não Eu lubrifico bem e venho com cuidado Ele não morre Já passou Aqui também Devagar Já era Lubrifico bem aqui Arraste Vamos descer Vamos descer Primeiro impulso Eu coloco O retentor antigo Isso é no caso De sem ferramentas Vai ter uma borracha Vai descendo ele Ficou tudo igual Mais uma borracha O retentor antigo Vamos descer Vamos descer Vamos descer Viva Pronto Bem pessoal Como eu falei do vídeo É para quem tem ferramenta apropriada Então eu encaixo O retentor novo lá Já passo uma vaselina Nele para deslizar Com o retentor velho eu apoio Aí um cano de 50 De água Que é da parede mais grossa Aí pega essa parte que tem o bojo Afunda a suspensão até o final E vem ele apoiar certinho O retentor antigo Aí você vem com o martelo de borracha E vai batendo E acertando Para ele descer Desceu Aí está vendo como é fácil É como é simples pessoal Ele precisa descer mais um pouquinho Para entrar a trava Aí você vai com jeitinho Agora ele não vai entrar Quem ajudou foi o outro retentor Aí você vem com o outro lado E acerta os cantos dele E vai fazendo ele descer Para ele apoiar Pronto Ele já passa a trava Repetindo Para quem não tem Ferramenta Funciona muito bem Ele é um cano de PVC Não Não estraga Vem com a trava Essa é a trava do retentor Já casalou lá Próximo passo O guarda pó Pega a ferramentinha Para instalar pessoal O retentor Agora só preciso Ajustar O parafuso Da flauta Você vai Montar ela Ajeita Chega O parafuso Até onde der Aí a hora que ela estiver Montada no lugar Prensa A mola Você chega E dá o ajuste final Com ela na moto Já Beleza Agora é só Pôr o óleo 620 ml Cada bengala Tá Então eu uso Uma madeira Aqui Ela dá 250 ml Aí o óleo É clarinho 250 Vou trabalhar Com 3 vezes De 200 Tá Coloquei 500 Agora eu vou mexer O hidráulico Para tirar o ar E acabo de completar A mola Pessoal A parte mais Perto É para baixo Seis 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 Pessoal 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 Tá pronta, aí eu não vou mostrar o procedimento, que é o mesmo procedimento de tirar, tá? Depois eu só faço a gravação dela no lugar. As bengalas no lugar. Agora é só ajustar a sanfona e colocar a roda. Vai colocar no local a sanfona de bengala. Agora eu vou encerrar esse vídeo, pessoal. Tá? Porque é essa dica aí da troca de retentor de bengala e troca do óleo da bengala, da Tornado. Tá? O próximo passo agora eu vou fazer o sistema de freio. Então, trocar pastilha é fácil. Tem vários vídeos no YouTube aí. Mas eu desmonto ele todo, lubrifico, engraxo e também faço a substituição do óleo do fluido de freio. Tá? Pra ficar filé. O próximo passo também é trocar o óleo e o filtro. O filtro original Honda. Motor de Tornado. Viu muita Tornado e Twister e perder cabeçote por causa de filtro de 6, 8, 9 reais, 10 reais, 12 reais. Então tá. Filtro de Tornado, só filtro de óleo. Só o original. Beleza? Um forte abraço do teu amigo Billy Treleiro do canal Off Roya. Fiquem todos com Deus.